Vou correr na ingressos, eu vou correr na ingressos, eu vou correr na ingressos, eu vou correr na ingressos, e quem tem que comprar uma vez? Com toda de gênero, de chão, de ajudar a ir de uma hora, radio, bradesco, que é maravilhoso, do nuevo nuevo a Fabrosa Brasil 2018, bradesco, 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 bradesco Carefree sabe que toda mulher tem segredinhos pra se sentir mais confiante, ninguém sabe que Carefree é o meu segredo pra me sentir feliz por dia todo Ninguém sabe que eu guardo um perfume na geladeira pra ter aquela sensação fresquinha na pele Ninguém sabe como eu faço pra parecer esvoaçante nas selfies Ninguém sabe que eu faço um monte nos pés É, mesmo nem velho Ninguém sabe que eu uso uma jeque sexy Mesmo sem ter um encontro Ninguém sabe o melhor de você O que te faz sentir mais confiante Carefree, você sabe? Lá tem uma nova chance de fazer justiça E uma outra vez é o juiz Gustavo A Leandro falou que tinha um sócio Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid uma escola pública melhorou e começou quando todo o público dessa escola resolveu seu jornal batizaram,iadizador e coisa melhor também,e que não estava bom,eu enfrentar o que estava bom multiplicado e aí o público dessa escola foi fazendo a escola pública melhor,essa história pode ser a sua história a escola pública pode ser tudo o que pug quiser que ela seja todo mundo é público Quanto? É gostoso. É, Michel.